Mais um passo contra a dengue. Assinado o contrato de 100 milhões de reais para a terceira fase de testes da vacina da dengue. Mais de 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde e militares na busca pelo mosquito Aedes. E veja também, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas está com inscrições abertas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil deve aumentar a produção de petróleo em 800 mil barris por dia até 2021. Beneficiários do Bolsa Família recebem de graça kits com conversores para o sinal digital de TV. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi assinado hoje o contrato no valor de 100 milhões de reais para financiar a terceira e última fase da pesquisa para a vacina contra a dengue. Nesta etapa, 17 mil pessoas devem participar dos testes realizados pelo Instituto Butantan. Os primeiros voluntários foram vacinados nesta segunda-feira. É dos laboratórios do Instituto Butantan em São Paulo que vai sair a vacina que vai ajudar a combater a dengue, que em 2015 afetou mais de um milhão e meio de pessoas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A previsão é que a vacina esteja disponível nos postos de saúde em 2018. E para financiar parte da terceira e última etapa dos testes, foi assinado nesta segunda-feira, entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan, contrato no valor de 100 milhões de reais. Nesta fase, serão necessários 300 milhões. Além dos 100 milhões da saúde, estão sob análise outros 100 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e mais 100 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A vacina contra os quatro sorotipos da dengue é um avanço para o Brasil. É um avanço para o Brasil em dois sentidos. Primeiro, porque vai assegurar uma cobertura muito grande para a nossa população de uma doença que é a dengue, que atinge muitas pessoas, milhões de pessoas. E, em segundo lugar, porque também afirma o papel do Brasil, e aí o Instituto Butantan está de parabéns, como tendo um laboratório capaz de produzir uma vacina que, hoje, sem sombra de dúvida, seria usada por uma parte importante da humanidade. A presidenta Dilma também destacou a importância da vacina para auxiliar na busca de soluções contra o vírus Zika. O desafio é chegar à vacina contra o Zika vírus. Um dos caminhos é esse de transformar essa vacina tetravalente numa vacina pentavalente. A pesquisa começou por meio de uma parceria entre o Butantan e Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos em 2008. Nas duas primeiras fases de testes em humanos, a vacina, desenvolvida pelo Butantan, mostrou capacidade de combater os quatro tipos de vírus da dengue. A imunização deve ocorrer em dose única, o que ajuda na logística de vacinação da população. A terceira fase da pesquisa busca avaliar a eficácia da vacina por meio de testes involuntários. Devem ser recrutadas 17 mil pessoas de 13 cidades nas cinco regiões do Brasil. Essa etapa dos estudos deve durar um ano. Os três primeiros voluntários foram vacinados nesta segunda-feira no Hospital das Clínicas, que também é parceiro nos testes. O presidente da Anvisa, Jarvas Barbosa, disse que vai acompanhar todo o processo para assim que a gente tenha o resultado ele faça o registro. E nós já começamos o Instituto Butantan a construir uma unidade de vacina que será possível produzir doses suficientes para começar o programa de vacinação do Brasil. É, e o Brasil vai desenvolver um teste para detectar o Zika vírus nas bolsas de sangue dos hemocentros de todo o país. A ideia é que a doença seja incluída no teste de controle e segurança do sangue realizado para identificar o vírus do HIV e da hepatite B e C. A ação contará com o apoio dos Estados Unidos. A produção do teste com a inclusão do vírus Zika será feita pelo Laboratório Biomanguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E a previsão é que esteja disponível nos laboratórios da Rede Pública de Saúde até o final deste ano. Já estão em andamento outras parcerias entre os dois países, como a firmada com a Universidade do Texas, para o desenvolvimento da vacina contra o vírus Zika. E até agora, mais de 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde e militares na busca de focos do mosquito Aedes. São quase 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais. Hoje, a nossa equipe acompanhou a visita de agentes num bairro de Brasília. Em uma semana, João Carlos, que mora em Brasília, matou 15 mosquitos Aedes aegypti. Nesta segunda-feira, ele recebeu a visita de agentes de saúde em busca de possíveis criadouros. A preocupação, justamente, é com o que vem alarmando o mundo, né? É a chikungunya, é o zika, é a dengue. O último cuidado foi telar todas as aberturas para o meio externo. A gente usa raquete, repelentes e a caixa d'água. Eu coloquei tela, a tampa. Então, eliminando todos os possíveis focos para a infeleração do mosquito. A dona de casa Neuza, moradora da mesma quadra do João Carlos, também teve a casa vistoriada pelos agentes. Aqui nós temos uma bromélia com bastante água, né? Não tem larva também porque é da chuva de ontem. O certo é, se a senhora quiser manter essas bromélias aqui, tem que limpar, retirar todas as folhas, os pintúrios, pegar uma mangueira com jato d'água bem forte, semanalmente fazer essa limpeza, tá? Com a água, lavando as folhas da bromélia, uma por uma, para que os ovos que estejam grudados aqui nas folhas da bromélia saiam. Se a senhora fizer isso, toda semana a senhora pode até ter a bromélia, tá? Mas para ter a bromélia desse jeito aqui, sem cuidar, já é um risco, tá certo? Um risco de criar mosquito, de criar larva, tá certo? Neuza conta que a visita é bem-vinda, já que está preocupada em eliminar os focos do mosquito. Eu achei muito oportuno. Por quê? Muitíssimo oportuno. Porque a propaganda está, assim, muito firme pela televisão. A gente vê as contaminações e as consequências e a gente fica muito preocupada. 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde, de controle de endemias e militares. São mais de 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais. Em 3,77% dessas visitas, foram encontrados focos do mosquito. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. Durante as visitas em Brasília, os agentes encontraram larvas em uma planta aquática em um escritório e em um ralo de um prédio. A agente Michelle explica quais são os lugares que geralmente escondem criadouros para as larvas e o que deve ser feito. A gente hoje enfatiza mais olhar as calhas, né? Porque por ser um ambiente alto, de difícil acesso, a calha tem sido uma preocupação iminente mesmo para o mosquito. E também os vasos de plantas, plantinhas aquáticas, às vezes ficam despercebidas. A gente pensa que ali não vai ter um problema e acaba tendo, né? E os depósitos em geral, manter o quintal limpo, limpar podas de árvores, frutos no chão, sempre manter o ambiente limpo, né? Salubre, para que a gente evita a proliferação do mosquito. O Brasil deve ter o segundo maior aumento da produção de petróleo entre os países que não fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A previsão foi divulgada hoje pela Agência Internacional de Energia, que avalia ainda que o Brasil vai ser capaz de aumentar a produção em cerca de 800 mil barris diários até 2021, quando a produção pode alcançar mais de 3 milhões de barris diários de petróleo. E o governo federal condenou na manhã de hoje os atentados terroristas na Síria, que mataram mais de 100 pessoas no último domingo. Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, foram crimes covardes e atos de barbárie, que devem ser repudiados e combatidos com firmeza pela comunidade internacional. O Itamaraty também destacou que reitera o apoio às iniciativas de paz e solução para a Síria, país com o qual o Brasil tem profundos vínculos históricos. Os atentados foram reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico. 162 milhões de reais foram economizados durante o horário de verão. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a ANS, disse, essa economia foi possível porque, com o horário diferenciado, não foi preciso adicionar mais energia de usinas termoelétricas para garantir o abastecimento do país nos horários de pico. O horário de verão terminou no último sábado, quando os ponteiros dos relógios foram atrasados em uma hora, em estados do sul, sudeste e centro-oeste do país. Mais qualidade de som e imagem nos televisores. O sistema analógico vai deixar de existir em até dois anos. E os beneficiários do Bolsa Família recebem de graça kits com conversores para o sinal digital de TV. Muita gente agendou hora e chegou cedo para retirar o conversor e a antena, material necessário para receber o sinal digital nos televisores mais antigos, como os de tubo. O desligamento definitivo do sinal analógico no Brasil está previsto para 2018, mas vai acontecer antes em algumas regiões do país, como no Distrito Federal e no entorno, onde a previsão é para outubro deste ano. E essas famílias, que fazem parte do programa Bolsa Família, estão recebendo os aparelhos de graça. A dona de casa, Maria das Graças de Abreu, moradora de Lusiana, a cerca de 60 quilômetros de Brasília, recebeu o equipamento e espera que a qualidade melhore no televisor da casa. É uma oportunidade que a gente vai ter de assistir televisão melhor em casa, porque aquele negócio de você estar sempre mudando a anteninha de lugar é muito chato. E eu estou feliz. A entrega dos kits com os conversores para o sinal digital de televisão começou a ser feita em janeiro deste ano. Há beneficiários do programa Bolsa Família de nove cidades da região metropolitana do Distrito Federal, como aqui no município goiano de Lusiana. Além da retirada dos aparelhos, as pessoas podem fazer um treinamento rápido sobre como instalar esses equipamentos, que trazem mais qualidade de som e de imagem aos televisores. Ele tem duas entradas. A primeira é a do carro branco, que está conectado junto com a antena. E a segunda é a do carro preto, que vai ser conectado junto com a televisão. Orientações que servem para a instalação e configuração do sistema. O que a senhora espera desse aparelho? Eu espero que seja melhor, né? Porque a minha televisão só está pegando um canal só. A senhora acha que vai melhorar? Eu acho que vai. A televisão vai ficar melhor, sem cheira. Já foram entregues quase 27 mil kits. E segundo o Ministério das Comunicações, a expectativa é entregar 71 mil aos beneficiários do Bolsa Família no entorno do Distrito Federal. O órgão determinou a distribuição gratuita às 14 milhões de famílias que fazem parte do programa ao longo dos próximos três anos. A assistente de produção Luzinete, que já recebeu e instalou a antena e o conversor, garante. A qualidade melhorou muito. Agora com a TV digital, né? Os meninos assistem os desenhos que eles querem e com outra imagem, né? Que antes era ruim, chubiscados, não assistia direito. Agora é outra coisa. As famílias da região metropolitana do Distrito Federal devem agendar a retirada do kit pelo telefone 147 ou pela internet no site www.vocenatvedital.com.br O Plano Nacional de Recursos Hídricos, que vai orientar o uso da água para os próximos cinco anos, vai receber até 1º de maio sugestões sobre o projeto. Qualquer cidadão pode participar, além dos membros dos colegiados de recursos hídricos. As contribuições podem ser enviadas para o site participa.br. O plano foi aprovado em 2006 e revisado pela primeira vez em 2011. O Brasil exportou mais do que importou na terceira semana de fevereiro. A balança comercial brasileira registrou no período superávit de 565 milhões de dólares. Foram mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações e pouco mais de 3 bilhões em importações. O resultado se deve à venda de produtos básicos para outros países, em especial petróleo, minério de ferro e soja em grãos. As empresas têm até 29 de fevereiro para entregar comprovante de rendimento ao trabalhador. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda vai de 1º de março a 29 de abril. De acordo com a Receita Federal, a fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte, estará sujeita à multa de 300% sobre o valor que foi indevidamente utilizado. Para outras informações, basta acessar o site da Receita Federal. Uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do currículo de mais de 190 mil escolas de educação básica. Com a base comum curricular, os sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um importante instrumento de gestão pedagógica e as famílias vão poder participar e acompanhar mais de perto a vida escolar dos filhos. A Base Nacional Comum Curricular é considerada pelo governo um dos pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação, porque estabelece o conteúdo que todos os alunos de educação básica devem aprender. Desde que começou a ser debatido, o projeto já recebeu mais de 10 milhões de contribuições na página da internet. A decana de extensão da Universidade de Brasília, Teres Hoffman, coordena a equipe de pesquisadores que analisa os dados. O nosso trabalho é garantir que todas essas colaborações sejam repassadas efetivamente para os analistas e depois para os estados, para que eles possam, com base nessa informação, ter uma tomada de decisão. A Base Nacional Comum Curricular define os conhecimentos essenciais que todos os estudantes brasileiros devem aprender, desde a creche até o fim do ensino médio. A Base será usada para criar um currículo para mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. E também estabelece quais conteúdos devem ser ensinados em matemática, linguagens e ciências humanas e da natureza. Língua Portuguesa recebeu o maior número de participações na página da Base Nacional Comum Curricular. A maior parte das contribuições sugere trabalhos para cumprir a meta de alfabetizar todas as crianças brasileiras até os oito anos de idade. Segundo o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palacios, a Base Nacional Comum Curricular vai ajudar a diminuir as disparidades nos níveis de ensino dos estados brasileiros. O que vai acabar com essa desigualdade é o esforço da sociedade brasileira de enfrentá-la, o esforço dos professores, do trabalho cotidiano que os profissionais da educação realizam em todo o país. Agora, a criação de um compromisso de todo o país, de toda a sociedade, dos seus profissionais que atuam na área da educação com objetivos bem definidos, isso certamente é um grande impulso nessa direção. As sugestões de mudanças para o Currículo Comum da Educação Básica podem ser enviadas para o endereço base-nacionalcomum.mec.gov.br até 15 de março. E estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Podem participar alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e médio. Morador de Ceilândia, cidade a 25 quilômetros de Brasília, o estudante Israel de Araújo participou de sete edições da Olimpíada. Nas últimas quatro competições, Israel ganhou duas medalhas de bronze, uma de prata, e no ano passado conseguiu o sonho de todo competidor, a medalha de ouro. Com a minha primeira medalha na sexta série, eu tive um incentivo muito grande para gostar ainda mais de matemática. Então, eu fui gostando cada vez mais e com o curso de indústria científica, que é a Olimpíada DADAR, eu podia aprender ainda uma matemática mais ampla e muito mais aplicável do que o que eu aprendia só na sala de aula, o que fazia com que eu gostasse muito mais ainda de matemática. No ano passado, mais de 47 mil e 500 escolas de todo o país participaram da Olimpíada de Matemática, inscrevendo quase 18 milhões de alunos nas provas da primeira fase. A UBMEP revela talentos e incentiva o estudo de matemática. Além das medalhas, os participantes podem receber bolsas de estudo e participar de projetos de iniciação científica. Ansioso para começar o primeiro semestre no curso de Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília, que conquistou com um bom desempenho na Olimpíada de Matemática. Bem, além do curso de iniciação científica que a Olimpíada já dá para todos os medalhistas, eu consegui passar num programa que é para tentar universidades no exterior, chamado Oportunidades Acadêmicas, que não seria possível sem que eu mostrasse por prêmios algum tipo de capacidade em matemática, já que eles faziam sempre provas de matemática, porque era a base de tudo aquilo. E além disso, agora que eu estou entrando na faculdade, eu vou poder iniciar um programa de iniciação científica, outro, e mestrado, para que eu consiga me especializar ainda mais em matemática. As inscrições para a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas podem ser feitas no endereço www.obmep.org.br até o dia 1º de abril. Atletas paraolímpicos de todo o mundo e de várias modalidades ainda buscam classificação para os Jogos do Rio este ano. Na modalidade de tiro, o Brasil saiu na frente, garantindo três vagas na competição e com chances de disputar o ouro. Os atletas paraolímpicos brasileiros em ritmo de competição A competição é em Brasília, pela Copa Brasil de tiro esportivo. O Brasil tem uma longa história com o tiro esportivo. A primeira medalha que o país levou para a casa de uma Olimpíada foi nesta modalidade, na Antuérpia, em 1920. E foi uma medalha de ouro do atleta Guilherme Paraense. Mas, naquela época, não competiam nem mulheres, nem atletas paralímpicos. Hoje, o país mantém a tradição, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, em que o Brasil conquistou três vagas diretas, isso é, sem passar pelas cotas de país-sede. E olha só que orgulho, uma dessas vagas é de uma mulher, a Débora Campos. Estar nos Jogos já é um grande prêmio para uma atiradora de pouco tempo, como eu. A minha expectativa é estar entre as dez melhores dessa prova de ar comprimido, que é a minha prova principal. As outras, o que eu tiver, o que vier é lucro. Além da Débora, também foram classificados para as Paralimpíadas outros dois atletas do tiro. O Geraldo Bonrosenthal e o Alexandre Galgani, primeiro lugar do ranking mundial da categoria R9, que é a carabina .22, uma arma longa, a 50 metros de distância em posição deitado. Estou sempre treinando bastante, meus treinos estão melhorando e vou ficar em primeiro, se Deus quiser, ainda mais aqui. Vai levar a medalha para cá? Com certeza, se Deus quiser, Deus abençoar e eu vou fazer a minha parte. E eu vou ganhar. A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro é fazer com que as competições que antecedem os Jogos ajudem a aumentar o número de medalhas olímpicas. Eles estão entre os melhores atletas do mundo. Então, pode acontecer que eles fiquem entre os melhores do mundo. Ou seja, pode surgir uma medalha de ouro, uma de prata ou de bronze, como também fica entre os dez melhores. Lembrando que de sábado começou a contagem regressiva. De sábado, para os Jogos faltam 200 dias. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.